Hoje eu vou observar pessoas do Blockhaven, mas antes eu fiz uma skin muito fofa, para não assustar a galerinha. E como vocês podem ver, eu estava bem indecisa com as coisas. Fiquei por um ano procurando uma roupa da cor da pele, demorei para encontrar, e olha que o vídeo está muito acelerado capa-capa. E ficou assim. Ai gente, eu gostei, fiquei gata. Agora bora curiar o povo. Decidi começar por uma casa muito pequena e nada chamativa, fui ver se tinha gente lá, e uma garota estava parada. Acho que ela estava off, não sei. Só sei que deu errado assim de primeira capa-capa-capa. Então decidi ir para uma casa na árvore. Tinha uma menina doida me seguindo, acho que era a dona da casa. Era a dona mesmo. Quando vi sair correndo para não ser banida, vai que dá vontade de entrar lá de novo, né? Sei lá, eu estava procurando o próximo alvo e encontrei essa casa vulgo mansão super chique e de reco. Tinha uma garota lá dentro, me escondi muito bem, certeza que ninguém me viu. Fiquei com dó da menina capa-capa, tadinha. Ela me viu, chorei mas passo bem. Eu não estava encontrando mais nenhuma casa, então decidi ir para outro servidor. Lá eu encontrei meu irmão gêmeo perdido, já amei capa-capa. Encontrei essa casa super simples e pequena. Tinha uma menina lá deitada no sofá, quase pedi para relaxar com ela capa-capa. Então decidi procurar outro lugar. Encontrei uma casa que estava pegando fogo. Lá tinha um homem que parece um velho reco que estava literalmente morto no chão. E tinha outra pessoa só observando. Espero que não seja o que eu estou pensando. Me escondi nas plantas e decidi procurar eles. Não tinha ninguém lá dentro, procurei em todo lugar, mas não encontrei nada. O povo coloca a casa no bairro, mas vive na cidade. Até que na última casa, eu tive a brilhante ideia de tocar a campainha e falar que é um assalto. Mas antes mesmo de pegar a arma, a mulher se assustou capa-capa-capa. Eu fui explorar a casa pelo lado de fora e vi que ela foi contar para um cara. Acho que era o namorado dela. Sei lá. Só sei que depois disso fui tentar de novo. Tentei dar uma de durona, mas parece que não deu muito certo capa-capa. Me banirão. Chorei. Então povo, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Da próxima vez chamo minha gangue. Fui.